Olá amigos, tudo bem? Hoje a Mari veio falar mais um pouquinho pra vocês de um assunto que é muito pedido lá no Instagram, Família Vieira Show, que é sobre as dermatites, só que dessa vez o tema é sobre dermatites recorrentes, ou seja, aquelas dermatites que são tratadas e voltam. Tá Mari, mas por que isso acontece? Por que essa dermatite, né, eu tratei ela e ela já voltou rapidamente dessa forma? Então existe dois motivos pra isso ter acontecido. O primeiro é que realmente o tratamento não foi adequado. Talvez as medicações que foram usadas, gente, não foram, as medicações corretas, as medicações, né, que tratassem aquele fungo, aquela bactéria, geralmente é um fungo mesmo, que tratasse aquele fungo, né, que de certa forma foi resistente àquele tratamento, àqueles componentes que foram usados. E o outro motivo que, infelizmente, né, pela quantidade de pessoas que conversam comigo, pela quantidade de relatos que eu escuto, também acontece muito, é que não fez o tratamento de forma correta, não fez o tratamento adequado. Ah, Mari, então o que seria isso? Gente, se o médico colocou lá na receita que o tratamento pro seu cãozinho vai ser 10 dias de antibiótico, passar pomada 3 vezes no local, você não vai dar 8 dias, porque parece que melhorou, você não vai dar 15 dias, você vai dar 10 dias, 15 dias, do jeito que tá na receita. Se ele te mandou dar remédio duas vezes por dia, então não é uma de manhã e depois só outra no outro dia, é duas vezes ao dia, é de 8 em 8, é de 2 em 12, aquilo precisa ser feito, aquele protocolo precisa ser mantido de forma correta pra funcionar. Se o médico passou, gente, pomada 3 vezes por dia lá no local da ferida, não é uma de manhã e outra hora que eu lembrar, é 3 vezes, é de manhã, é de tarde e é de noite. Se esses protocolos, gente, forem feitos de forma correta, não vai haver recorrência, a não ser que aconteça algo que cause uma dermatite, mas não recorrente à última que foi tratada, né? Então eu recebo diversas perguntas sobre isso no meu Instagram diariamente. Mari, eu tratei recente uma dermatite, mas por questão de dias voltou de novo. Isso acontece geralmente devido ao tratamento feito de forma errada. E eu sei que infelizmente isso acontece porque muitas dessas pessoas, né, que me pedem, por exemplo, conselhos, Mari, eu tô com uma situação dessa em casa, eu vi, né, que você postou que se tratou uma situação parecida dessa, eu não tenho condições financeiras, né, de levar no veterinário, apesar que, né, eu deixo sempre isso claro pra todo mundo, gente, eu não sou veterinária, eu não, né, tenho que ficar dando conselhos médicos pra ninguém, mas também não me custa dividir, eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que eu não divido, né, com vocês, como muita gente já dividiu comigo, também me ajudou muito, dicas e informações que possam ajudar, de coisas assim que não vai colocar a vida do seu animal em risco. Então, Mari, posso usar um sprayzinho ali no local, um spray antifúngico? Se eu puder dividir com vocês sobre isso, gente, não me custa, se eu puder, né, falar, olha, lá em casa esse spray deu certo pra mim, espumadinha deu certo pra mim, enquanto até você ter condições de levar no médico veterinário, não custa. Mas desde que você também faça do jeito, né, que foi, né, te ensinado, porque senão não adianta depois eu voltar e falar assim, ai, Mari, eu tentei, mas não deu certo. Porque você não pode ficar usando uma infinidade de produtos em cima do seu animal, porque isso vai causar também resistência, entendeu? Então, assim, façam o tratamento correto. Essa é a minha maior dica pra vocês. Mari, levei meu cachorro no veterinário, fiz o tratamento certinho, voltou. Então, faça, né, o retorno com o médico veterinário, solicite pra ele um exame, que é uma raspagem de pele. Essa raspagem de pele, gente, é um dos exames, assim, mais seguros pra tratar dermatite. Por quê? Porque eles fazem uma raspagem de pele, né, essa raspagem de pele, eles vão ver, né, já com vários, né, protocolos de antibiótico, qual que é aquele protocolo, né, que vai matar aquela bactéria ali, aquele fungo. E aí, de acordo com isso, ele vai te passar aquele antibiótico que no teste que eles fazem lá, né, ele deu ok, ele matou aquela bactéria certinho, ele matou aquele fungo certinho. Então, assim, esse teste de raspagem de pele, ele é muito importante. Então, se você tá tendo dificuldade de tratar essas dermatites, mesmo com orientação médica, peça ao veterinário este exame específico, porque ele vai te dar um protocolo de medicação que vai funcionar, que vai resolver certinho. Se a Mari, gente, for solicitada pra dar um conselho e eu achar que não é nada que vai, né, causar nenhum problema, nenhum dano pra vida, pra saúde, né, pra segurança do seu animal e eu poder ajudar, ok, eu vou ajudar, não tem problema nenhum, só mandar perguntinha lá no Instagram. Mas eu também gosto de ver quando vocês seguem os conselhos certinho, gente, né, e me perguntar, ai Mari, qual que é o shampoo, né, que você usa pra dermatite, apesar que as matérias estão todas lá, né, tudo que eu faço, né, tudo que dá certo pra mim, eu divido com vocês. Então, lá tá lá, de todo tamanho, o shampoo você é todinho. Ah, Mari, mas eu vi que, né, você colocou o shampoo, mas quantas vezes você usou no seu cão? Ah, no meu cão, no veterinário, mandou usar duas vezes por semana, durante três semanas. Aí você vai lá e compra o shampoo igual, dá um banho, um banho na semana, espera, mas daqui 15 dias eu vou dar de novo, não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu sei que tem muita gente que me pede conselho, me pergunta como que eu fiz, como que deu certo pra mim, eu falo. E depois ele volta e fala, ai Mari, deu uma dermatite aqui e voltou. Ah, tá, mas você usou o shampoo, tem esse problema? Não, eu lavei só no dia que você me falou, e aí depois, acho que uns 15, 20 dias depois eu lavei de novo, mas não deu certo. Não vai funcionar, não tem milagre, né. Então, você não adianta me pedirem ajuda, não adianta levarem no médico veterinário, que é quem é o certo pra ajudar vocês, né. Então, não adianta fazer todos os protocolos recomendados, né, por nós, se você não fizer, né. Se você fizer, mais ou menos, entendeu. Então, é pra fazer da forma que o veterinário te falar, gente. Tudo que eles passam pra vocês é estudado, sabe, é testado. Então, se aquele tipo de antibiótico é pra 10 dias, é pra 10 dias, se é pra 7, é pra 7. Se aquela pulmada é 3 vezes ao dia, é 3 vezes ao dia. Então, façam os protocolos corretos, evitem essa recorrência de dermatite, porque isso é estressante pro animal, isso desencadeia vários problemas físicos e emocionais, porque isso coça, isso dói, isso incomoda, entendeu. E aí, você começa a ficar trocando de medicação, vai lá no Google, né, e pesquisa lá o nome disso, o nome daquilo, o nome daquilo, o nome daquilo, e passa uma pulmada, passa outra, passa um spray, passa isso, dá um shampoo. E aí, gente, o corpo só vai pegando resistência, a bactéria vai ficando mais forte, ou fungo, ou seja lá o que for, que tá ali causando aquilo, só vai ficar mais resistente. A mesma coisa funciona pra otite, gente. Otite precisa também de um protocolo, quando já é uma otite, precisa de um protocolo específico, que é esse mesmo exame que eu tô falando pra vocês. Eles precisam ir lá tirar aquela serinha do ouvido, fazer um teste de qual antibiótico que vai funcionar pra aquela otite. Então, não adianta você jogar no Google, ir lá, remédio pra otite bacanas, e vai lá e pega o nome dos remédios, vai lá na casa de ração e compra o remédio mais fácil que tem, o mais barato, geralmente, né, que a gente faz, vai lá e pega qual é o mais barato que você tem. Então, isso não vai funcionar, isso vai deixar a bactéria mais resistente, mais forte, mais proliferada, com muito mais violência, então ela vem, assim, e dá aquela rebordose, né, que você parece que ele, nos primeiros dias, você funcionou, depois ela vem com muito mais força, debilita o animal, então, não faça nada errado, leve no veterinário, siga os protocolos de segurança, evite o Google, evite, entendeu, curiosos, evite opiniões, entendeu, de, ah, mas meu vizinho falou que usou isso, que foi legal, ou ele usou no cachorro dele, né, então, assim, eu não gosto de, quando eu ponho as matérias, de colocar lá, né, ah, eu uso tal dia, tal dia, tantos dias, essa quantidade, porque quem tem que falar isso pra você é seu veterinário, né, mas lógico, se uma vez ou outra, né, alguém me perguntar, eu também não vou falar assim, ó, não vou te responder não, tá, vou sair correndo, procuro um veterinário, né, porque não tem necessidade desse comportamento, é você que é o adulto, né, que é uma pessoa responsável, que tem que tomar as melhores decisões pra saúde, né, pra, pra, pra vida do seu animal, então, faça isso com respeito, com segurança, e vai dar tudo certo, tá bom? Beijo da família Vieira, show!